É bastante impressionante a forma como Jesus nos fala na simplicidade da nossa vida, da nossa existência, no cotidiano da nossa história, Cristo está sempre a nos dizer alguma coisa. Ferezes são aqueles que são capazes de perceber a presença do Senhor na nossa caminhada de fé. Ferezes são aqueles que, na caminhada da vida, conseguem identificar os sinais verdadeiros e autênticos do Senhor caminhando conosco. E toda experiência de fé, toda experiência que nós fazemos com Jesus na nossa caminhada de fé, ela serve para que nós crescamos na nossa experiência com Jesus. E neste encontro com Cristo, todos nós somos chamados por Ele mesmo a fazermos uma profissão de fé. Encontramos o Senhor, o Senhor, o Cristo Jesus, Ele fala de mim, Ele está presente na minha vida. Quantas e tantas vezes Jesus nos fala? De maneira simples, às vezes, uma oração profunda, às vezes uma escuta da meditação da Sua Palavra, às vezes um encontro com um amigo, com uma pessoa, às vezes em uma situação de desespero, de dor na vida, o Cristo está sempre a nos dizer alguma coisa. E nós precisamos ter ouvidos, olhos e coração atentos para perceber o Senhor. Hoje, no Evangelho, nós ouvimos um trecho do Evangelho de São Paulo, em que Jesus se ocupa em ir ao encontro desta mulher do Evangelho, a mulher samaritana. Começa o Evangelho de São Paulo a dizer que Jesus estava vindo de uma longa caminhada, que é um sábado, fadigado, estava ali sofrendo os efeitos do sol, porque era meio-dia, naquela caminhada, em direção à Galileia. Jesus passa na região da Samaria e, naquele contexto, ele faz uma experiência de um encontro com aquela mulher. Jesus, descansado da viagem, senta-se à beira, junto do poço, para saciar a sua sede. Sentar no poço, é o lugar e o encontro de Jesus como a mulher samaritana, à beira do poço. E a primeira palavra do Senhor, hoje, no Evangelho, que ela encontra essa mulher, é a humana manifestação da sua necessidade, da arma de beber. Da arma de beber. Jesus está fadigado, cansado e está com sede. A mulher corresponde ao Senhor. A mulher responde ao Senhor. Como é que tu, sendo judeu, podes pedir de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? O Evangelista enfatiza que não existe uma boa relação entre fariseus e samaritana. E essa mulher responde ao Senhor dessa forma. Ela identifica Jesus apenas como um homem qualquer, como um homem judeu, que está passando por ali. E responde até um pouco de forma para ser ignorada com a presença do Senhor, querendo não se ocupar e dar a arma para o Senhor. Essa mulher está pensando apenas no plano fisiológico. Pense que essa sede de Jesus é apenas uma sede fisiológica, porque percebe o seu cansaço naquela hora do dia, do sol, escaldante. Mas Jesus faz esse pedido, que dá-me de beber. É uma expressão muito parecida com a expressão que Ele dirá na cruz. Tenho sede. O sentido é exatamente o mesmo. A sede está presente na vida do Senhor. Mas nós, na nossa leitura espiritual, na nossa caminhada espiritual, a gente precisa fazer uma leitura teológica. Do que significa essa palavra do Senhor? Dá-me de beber. Devemos nos perguntar, qual é a verdadeira sede de Jesus? Qual é a sede que o Senhor traz em seu coração? E aí, nós encontraremos um sentido espiritual para este encontro, que não se trata de um encontro do acaso, por mera coincidência. Jesus quer encontrar aquela mulher e quer fazer com que ela faça também uma experiência do encontro a ponto de professar a sua fé em Cristo. A sede de Jesus é uma sede de encontrar a nossa humanidade. A sede de Jesus é uma sede de ir ao encontro de cada um de nós e nos oferecer a salvação. O que Ele também sabe da sede que todos nós trazemos na nossa vida. O que leva essa mulher para o poço? A sede fisiológica. Ela sai da cidade de Sicar, desce em direção ao poço para também saciar a sua sede. Está sedenta, está com sede e quer encontrar a água. E naquele diálogo com Jesus, pouco a pouco, vai Ele fazendo com que aquela mulher compreenda e reflete de fato qual é a sede que ela traz no seu coração. A mulher samaritana, meus irmãos e irmãs, ela é um reflexo de todo o povo da Samaria, que tem uma sede do Deus verdadeiro. O evangelista, ao narrar, hoje de fato, não traz o nome daquela mulher. Apenas ela reconhece como a mulher da Samaria, a mulher samaritana. Uma mulher que fizer a experiência com cinco maridos, está no sexto relacionamento e este ainda não é o seu marido. Essa imagem que Jesus traz, que Jesus apresenta no evangelho, é um reflexo do povo da Samaria, que estava misturado na sua experiência religiosa. Era um povo que cultuava outros deuses, outros cinco deuses. Ou fizeram a experiência com outros cinco maridos, mas ainda não tinha encontrado o Deus verdadeiro. E é por isso que, a princípio, ela não reconhece quem é Jesus. Vê Jesus apenas como um homem judeu, vê Jesus apenas como um profeta, quando Jesus traz fatos da sua história, e ela se inquieta. Aos poucos, vai se inquietando com a presença do Senhor. E questiona aquele homem judeu qual é o verdadeiro lugar para a adoração. É no templo em Jerusalém, ou no templo, que foram construídos na Samaria. E Jesus, de maneira tranquila, pedagógica, vai fazendo com que aquela mulher cresça neste espécie do conhecimento do Deus verdadeiro. E diz, não importa o lugar para vivemos a verdadeira experiência da adoração ao Senhor. Importa que essa experiência de fé se manifeste na presença deste Deus verdadeiro. O povo da Samaria estava ainda distante do Deus de Israel. Jesus se apresenta ali como o Messias, o Filho de Deus, o Cristo. De fato, virá o Cristo Jesus, aquele que nos vai fazer compreender todas as coisas. E Jesus, então, se revela de maneira completa para aquela mulher. Sou eu. Sou eu que estou falando contigo. Sempre que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. E quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. E ele diz, sou eu que estou falando contigo. Quando Jesus mostra e revela a sua identidade para a mulher samaritana, é bastante curiosa a sua atitude. Ela deixa ali o seu jato, deixa ali o seu câmara e sai. Sai do poço. Para quem que ela foi aquele poço? Para matar a sua sede. Mas quando encontra o Deus verdadeiro, de onde joga essa água viva, que nos leva, nos oferece a vida eterna, a sede fisiológica, já não faz mais sentido para aquela mulher. E na experiência do Cristo, na sua experiência de fé, ela sai para viver o avanço. É essa a experiência que nós temos que ter também na nossa caminhada de fé. Viver o avanço, viver o nosso discipulado, levar para os outros a mensagem do Cristo Jesus. Encontrei com um homem na frente do poço que disse muita coisa sobre a minha vida. Será-se de fato que ele não é o Cristo? É o questionamento que ela leva para os seus compatriotas, em Sicário. As palavras dessa mulher começam a incomodar o povo daquela cidade. A ponto de todos eles saírem também em direção a Cristo Jesus que estava no poço. O que significa essa caminhada de toda a cidade, de toda a multidão, em direção a Jesus? É a sede do coração humano. É a nossa sede que nós trazemos na nossa vida. A sede do Deus verdadeiro. Todo o coração humano tem sede de Deus. Todos nós temos sede de Deus. Todos nós, com a nossa vida, muitas vezes experimentamos no deserto, na ar e desde a nossa vida, fazemos este encontro com o Deus verdadeiro. E nós precisamos caminhar em direção ao poço. Jesus sentou-se no poço. E Ele agora se apresenta neste lugar como o verdadeiro poço, de onde brota a água viva. A água nos é capaz de oferecer a vida eterna. Já não importa mais a sede fisiológica. Nós devemos pensar e refletir também na nossa sede espiritual, a sede de Deus. Nós temos sede de Deus. E de vez em quando a gente sai na nossa caminhada de fé, passando de poço em poço, experimentando de tantas águas, experimentando de tanta coisa que este mundo pode nos oferecer, de felicidades que, momentaneamente, parece sanar a nossa sede, matar a nossa sede. Mas, constantemente, nós temos sede. Constantemente, nós queremos sempre mais e mais. Existe um desejo no coração humano de sempre buscar novas coisas, de sempre buscar novos conhecimentos. A sede, ela faz parte da nossa existência. Enquanto não pararmos no poço que é Cristo Jesus, nós não estaremos satisfeitos. Não estaremos satisfeitos. Porque só Ele pode nos fazer viver essa experiência da água viva. A água que nos dá a vida eterna. Começamos a quaresma há três semanas atrás. E se todos vêm e se recordem, o primeiro domingo da quaresma, nos apresentou a experiência do deserto, das tentações do Senhor no deserto. A imagem do deserto é sempre a imagem da ardez, da secura. E o deserto muito nos revela, muitas vezes, a nossa condição humana. O que nós trazemos no nosso coração. Muitas vezes o nosso coração é ser recebido. Não tem água. É a terra árida, onde não produz absolutamente nada. Onde nós vamos atentando a escassez da nossa vida. Onde nós vamos buscando tantas experiências que nos distanciam do Deus verdadeiro. É nessa experiência do deserto que nós começamos a nossa caminhada para o quaresma. Para nos fazer perceber a necessidade do Deus. A necessidade da água viva no nosso coração. Domingo passado, nós meditamos no Evangelho a experiência da transfiguração. onde Jesus se revela transfigurado, manifesta a sua glória, antecipa a sua glória para aqueles discípulos do alto da montanha. Ali o Senhor está se revelando de maneira plena e completa para aqueles discípulos. Onde eles são capazes de contemplar a sua face resplandecente. Hoje, nessa experiência, nessa liturgia, do terceiro domínio da quaresma, nós somos chamados pela palavra do Senhor a molharmos a terra do nosso coração. Com esta água, com a presença real de Cristo, com a palavra do Senhor na nossa vida, reabastecer, avastecer, encharcar a alidez do nosso coração, a terra do nosso coração, com a presença do Senhor. e fazermos com Ele essa experiência de fé. A mulher samaritana é um retrato de cada um de nós que temos sede, sede de Deus. Naquele dia comum na sua vida, aquela mulher poderia voltar para casa sem fazer essa experiência, mas se abriu, percebeu que diante dos seus olhos estava o salvador. e assim tenha a sua vida transformada na sua experiência de fé. Deus nos paga. Deus constantemente nos paga. No cotidiano da nossa vida, Ele está a nos falar. Abramos, meus irmãos e irmãs, o nosso coração, o nosso espírito, sobretudo nesse tempo profundo da reflexão da igreja, o tempo da quaresma, em que a experiência da conversão nos é oferecida de maneira mais intensa. É tempo de conversão profunda, é tempo de olharmos para o nosso coração, para a terra do nosso coração e nos deixarmos encharcar com a presença de Jesus. Ele vem ao emporo de cada um de nós. Ele fala com nós de maneira simples, sutil, de maneira humilde que o Senhor Jesus está a nos falar. O cotidiano da nossa vida. na história de cada um de nós. Nós precisamos ter um coração sincero, um coração sensível para acolher Jesus em nossa vida. Quantas vezes Jesus falou conosco e na alegria do nosso coração nós não o percebemos. Quantas vezes Ele quis oferecer esta água para nós, mas nós nos fechamos em nós mesmos na auto-sciência, na nossa seja, na nossa ambição e não nos abrimos a graça à experiência do Senhor. Hoje é o dia para experimentarmos uma verdadeira compreensão. Este é o tempo propício para fazermos essa experiência profunda com Jesus. Jesus. Peçamos a graça do Espírito Santo em nosso coração para que possamos juntos nessa experiência litúrgica, na experiência da comunhão, acolhermos a palavra de Deus em nossa vida para que ela transforme o coração de todos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Liliana, elujah, trabalharsters número Grande. Amém. 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 Obrigado.